Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez nós estamos aqui finalmente na atualização do Jurassic Evolution. Depois de muito tempo aí chegou finalmente a nossa querida grande atualização, porque inicialmente eu até achava que ia ser uma atualização pequena com o que foi revelado aí para nós, mas apareceu aí essa mega lista que está passando agora na tela de vocês, olha o tamanho, o tamanho das correções de bugs, arrumando animação, retirando algumas missões do modo sandbox, melhorando o tamanho dos dinossauros e entre outras coisas, é muita informação aí para vocês, mas para o vídeo não ficar muito longo aí, meio chato de assistir, eu vou resumir ele pelo menos das principais ao meu ponto de vista, ok? Eu vou estar deixando um link aí também na descrição de toda a atualização, então se você quiser ver tudo que chegou assim de fato, vai estar nesse link aí na descrição, beleza? Mas aqui eu só vou mostrar os principais, que é o redimensionamento aqui do tamanho dos dinossauros, pelo menos os quatro dinossauros, que é o Carnotauro, o Espino, o T-Rex e o Giga, o Espinosauro passou a ser o maior dinossauro do Jurassic Evolution, assim como também é nos filmes. Lembrando que o Tiranossauro que enfrentou o Espino no 3, ele era um juvenil, então ele não era daquele tamanho, o Tiranossauro ele é um pouco maior que aquele que foi apresentado no filme, Então, basicamente você vai ver uma altura bem similar aqui do Espino com o T-Rex, mas o T-Rex ainda é um pouco menor, eu já vou liberar eles aqui, enquanto eu estou falando, até é melhor, e daí eu já faço o comparativo para vocês. Só deixa eu liberar mais aqui, e pronto, agora eu já vou liberar também o Carnotauro que recebeu... Eu só vou esperar aqui os 52%, porque eu coloquei agora, na verdade, então vamos esperar eles aí. O mais visível que a gente consegue notar, assim, de longe até, é o Giganotossauro, porque o Giganotossauro claramente está maior. Dá para ver aqui claramente, antes ele tinha basicamente o tamanho do Ceratossauro, eu diria, do Carnotauro na verdade, né? O Carnotauro ele foi diminuído também, vocês vão ver agora, então dá para ver claramente que o Giganotossauro está bem maior também. Ele está mais gordinho, parece, não sei, eu acho que é o meu, sei lá, para mim ele está mais gordinho, mas ele está claramente maior. O T-Rex não parece que recebeu, se você for olhar aqui, mas é que o T-Rex ele é muito bruto, ele é muito musculoso e gordo, então não parece mesmo. Mas se você colocá-lo aqui, junto com o Spino, olha o tamanho do Spino aqui, está grandão, galera. Eu já vou liberar essa ala para vocês fazerem um comparativo um com o outro, eu também já vou liberar o Giganotossauro daquele lado. Agora vocês vão ver, assim que eles se cruzarem a gente consegue ver melhor o tamanho deles. O T-Rex ele vai parecer às vezes maior que o Spino, por causa da cabeça aqui, que é meio curvada, então ele meio que parece que é maior, se você for olhar, mas na verdade não, o Spino está maior que ele. Acho que agora eles vão ficar perto um do outro e a gente consegue ver melhor. Essa skin eu coloquei, não é skin padrão, só para lembrar. Olha, ele está chegando. O Spino está com certeza titânico agora, galera. Está ameaçador, olha. Dá para ver, por causa da vela aqui do Spinosauro, ele é justamente maior que o T-Rex. Ah, e também aproveitando agora que eu estou mostrando o tamanho dos dinossauros, uma das outras grandes atualizações aí que veio é que todos os carnívoros agora, tirando os híbridos, não atacam por esporte. Os híbridos ainda saem matando todo mundo loucamente, mas os outros carnívoros não. Então o T-Rex, o Carnotauro, o Alossauro, o Dilophosaurus, o Velociraptor e etc, todos esses dinossauros, eles não mais atacam por esporte. Agora se você quiser fazer um Safari aí, estilo Jurassic Operation Genesis, que dava para fazer facilmente, agora sim a gente consegue, né? Por causa deste novo sistema. De repente eu trago aí até uma série para o canal, se vocês quiserem, por favor, falem aí nos comentários se vocês querem. Uma série aí em que eu libere apenas 15 espécies de dinossauros nessa grande ilha aqui que eu vou arrumar, claro, né? Vou deixar bem bonitinha. Não vai ter nada humano, tirando aqui os laboratórios para a gente poder criar os dinossauros, obviamente. Então eu estava pensando em criar um Safari aí para a gente ver como é que os dinossauros vão se comportar a partir de agora. Eu não tinha feito isso antes justamente porque eles estavam matando por esporte e estava muito impossível criar um bando porque os dinossauros saiam matando todo mundo. E não ficava legal, não ficava realista no caso. Agora vai dar facilmente aí com esta nova atualização muito épica. Outra coisa... Deixa eu vou liberar aqui o Carnotauro. Está esperando isso aí? Outra coisa muito impressionante que também mudou aí. Na verdade, um adicional que eles colocaram é o modo desafio. O modo desafio vai estar aparecendo aí na tela para vocês. Vocês podem acessar pelo menu. Ele é um local em que você entra aqui na Ilha Nublar e tem que criar um parque em um determinado período de tempo. Eles vão dizer assim, você tem que ter tal estrela em tanto tempo. Então, para jogadores mais experientes, claramente. Então aí é um desafio muito grande que vocês vão ter. E não se preocupe também se vocês pensarem assim, Ah, eu vou entrar no modo desafio e vai atrapalhar os meus saves. Não, galera. Vai ter uma ala de safe. Já está aparecendo ali para vocês. Uma ala em que quando vocês salvarem no modo desafio, ela vai ir para ali. E não vai atrapalhar os seus saves que vocês tenham. Vou mostrar agora aqui. Olha o tamanho do Giga. Olha o tamanho do Giga. Está do tamanho do Tiranossauro, galera. Agora. Aproveitar que eles estão cruzando um com o outro aqui. Está basicamente do tamanho do Tiranossauro. Antes, ele era muito pequeno, né, galera. Ele era mais ou menos... Eu acho que ia até a coxa aqui do Tiranossauro. Era muito pequeno. Parecia um anão até. E agora ele está grandão de fato aí. Muito massa. Então temos aí agora o modo... Já, né. O modo desafio, como eu estava falando. Que é para jogadores bem mais experientes mesmo. Aqui o Carnotauro, já atrapalhando o que eu estou falando de novo. Já está bem menorzinho. Antes ele era bem grandão. Agora ele está pequeno aí. Dá para ver de longe até que ele está pequeno. Comparado aos outros dinossauros. Já vou liberar aqui também. Vamos liberar tudo agora, galera. Vamos liberar tudo. Também nessa atualização a gente tem muita correção de animação. E também correção de bugs aí pequenos. Como, por exemplo, o dinossauro ficar preso na floresta. Alguns dinossauros... Até aconteceu comigo uma vez. O Parasauro, ele estava com medo. E aí ele saiu correndo e ficou preso na floresta. Sei lá, se ele ficou bugado numa árvore. Uma coisa assim. E eu não conseguia chegar perto dele com os carros. Então eu tinha que quebrar as árvores. Tirar, tipo, limpar elas aqui. Para poder chegar no Parasauro. Isso, eles foram corrigidos também. Eu não sei se já aconteceu com vocês. Fale aí alguns bugs que já tinham acontecido com vocês aí, pessoal. Só para a gente tirar uma ideia aí nos comentários. Aqui já dá para ver também. Olhando perto um do outro. Tirando um só, está do mesmo tamanho do gig aqui. Está muito massa. Eu queria que eles lutassem, né? Mas para isso a gente vai ter que tirar as comidas. Porque agora eles não se atacam mais, né? Com comida. Só se for disputa de... Ah! As disputas de território também. Com os herbívoros, principalmente. Foi arrumado aqui. No caso social de alguns dinossauros. Foram equilibrados agora. Está bem melhor. Isso nos herbívoros, especialmente. Então, nas disputas de território aí, eles não vão acabar se matando um ao outro. Pode ocorrer de se matarem sim. Mas agora eles só vão ficar, tipo, rugindo um para o outro. E vai ter uma pequena probabilidade deles lutarem entre si. Mas é muito pequena. Pelo que deu para ler. Mas, bom. O grande cerne aí dessa atualização é isso. Essas são as grandes novidades, de fato. Que vão... Tipo, que são visíveis. Assim que a gente pode ver. A olho nu. Tipo, que nem aqui o giganotossauro e o espino. Por exemplo. Ou também o modo desafio, né. E os carnívoros não poderem atacar por esporte mais. Então, essas são as grandes... Esse é o grande principal da atualização que veio na 1.4 aí. Vamos esperar, então, uma próxima atualização. Vamos ver se eles vão trazer agora os dinossauros aquáticos. Que tanto falam. Não sei se vai ser DLC. Ainda não tem nada falando sobre isso. E sobre os filhotes também. Vocês sabem... Eu fiz até um vídeo anterior falando sobre isso. As fotos dos filhotes. Vocês sabem que são fakes. Na verdade, são feitas por um artista. Que está aparecendo o nome aí na tela para vocês. O artista, ele criou essas imagens. Muito massa, galera. Muito bonitas mesmo. Eu espero que um dia eles coloquem. Embora seja muito difícil, né. Vamos ver aí se eles vão colocar, né. Mais para frente. Ovos e ninhos. A gente pode criar um safari bem bonito até. O que vocês acham aí? Olha aqui, ó. O Spino já gritando para o Giga ali. Estão sinistros um com o outro. Não estão gostando, galera. Eles não estão gostando. Também temos algumas animações de alguns herbívoros. E, se eu não me engano, alguns carnívoros também. Do jeito deles andarem. Eles corrigiram também na hora da luta. Vocês lembram? Sempre tinha, galera. Do dinossauro morder a cabeça. Mas, na verdade, ele está um pouquinho distante. Ele está mordendo o vento. Tinha isso, né. Vocês lembram? Principalmente nas minhas batalhas do Battle Royale. Aí tinha muito disso. Então, isso foi corrigido também. Pelo menos a sua grande maioria. E, bom. Do mais, assim, é isso. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais. Facebook e Instagram. Que estão na descrição. Nós temos uma página aí muito massa no Facebook. De memes aí do canal. E outras coisas muito engraçadas. E também, pessoal. Temos aí o meu Instagram privado. Se você quiser aí dar uma olhadinha para conversar comigo ou alguma coisa. É só chegar aí, ok? Não se esqueçam também, principalmente, de ativar o sininho. E também falar aí nos comentários o que vocês acharam dessa atualização. O que vocês esperam aí nas próximas atualizações. De repente, Universal, olhe aí esse vídeo. O que eu duvido muito. Acho que eu estou brincando. Nunca se sabe. De repente, olhe aí os comentários do pessoal falando aí. A gente pode até mandar depois para eles aí. E foldar o privado deles no Facebook. Brincadeiras à parte. Deixem aí que eu quero saber mais ou menos como é que vocês querem aí as próximas atualizações. O que vocês querem. O que vocês arrumariam no Jurassic Evolution aí, galera. Então, até mais. É isso. Muito obrigado a todos. E fui, galera. Valeu aí.